O que diz essa parábola? Como tudo que Jesus apresenta na fórmula de parábolas tinha um sentido que se a gente interpretar o pé da letra fica fora, não dá para entender tanta falta de solidariedade, tanta falta de compreensão exposta numa parábola não vamos nos remeter ao tempo onde os casamentos eram festas sempre a parábola das rodas tem várias passagens e festas e tudo é a que Jesus se referia Ele diz o seguinte O reino de Deus será comparado a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo cinco dentre delas eram tomas e cinco eram prudentes as messias e gostoras tomando as suas lâmpadas levaram somente o azeite que estava na vasilha elas não levavam o suprimento de reserva elas não tinham, tinham só o tanque com aquele pouquinho de óleo para iluminar queimavam e só juntamente com as lâmpadas tardando o noivo o noivo tardou elas buscanejaram todas e adormeceram no meio da noite alguém grita eis o noivo e a ordem desse grito assim vai ao encontro dele então elas se levantaram todas aquelas que tinham no seu suprimento aquelas que haviam preparado se levantaram e foram aquelas todas que já não tinham mais suprimento de combustível para iluminar então elas disseram para aquelas prudentes dá um pouco do seu azeite aí para nós queimarmos porque as nossas lâmpadas estão se apagando aí aquelas prudentes, inteligentes elas disseram talvez não haja nem o suficiente para nós vá até aqueles que vendem e comprem enquanto foram comprados veio o noivo e lá ficaram aquelas que eram prudentes não é? aquelas que estavam fora elas chegaram depois bateram na porta e disseram e o Senhor, abramos a porta o Senhor então diz eu digo para vocês vocês são todas precisam vigiar porque não sabem nem o dia nem a hora por isso que eu lembrei do termo português quando fala da pessoa que é despistada bem vejam vocês que é uma parábola que nos dá um ensinamento muito bom que nós temos que estar sempre preparados atentos vigilantes que se nós não tivermos esse tipo de comportamento nós podemos agir de maneira às vezes trágica nós podemos cometer erros graves gravíssimos pela nossa disrupção às vezes a gente não faz tão mal não é? se a gente fizer uma análise das besteiras que a gente já fez nessa encarnação porque nós nos lembramos do que nós fizemos nessa vida nós dificilmente nem devemos nos lembrar daquilo que a gente fez em outras vidas se não lembrar do que fizemos nessa vida muita coisa já nos causa um constrangimento uma vergonha a gente sabe que fez besteira mas muitas vezes a gente sabe também que errou não foi por maldade foi por fraqueza foi por imprudência por invigilância e às vezes a coisa começa a crescer e se torna realmente uma coisa bastante grave lembrando dessa parábola que foi sugerida por Dona Nena ela falou não fale da parábola mas alguma coisa que diga respeito a ela aí eu me lembrei por conta da época que nós estamos vivendo da Ivone Pereira e ele não foi buscar alguma coisa que tínhamos já que a gente aqui é meio obrigado a ler e estudar porque é grandioso o trabalho da Ivone Pereira eu me lembrei das coisas que a Ivone Pereira fez durante as suas vidas dos erros que ela cometeu nas falhas pelas escolhas que ela fez em vidas passadas e das consequências que essas escolhas trouxeram para a última existência entre nós que foi de 1900 a 1985 então a gente recomenda aqui na casa sempre que leia a obra da Ivone Pereira porque não só são romances esses romances toda a obra dela não é fictícia não são situações fictícias não, não é ficção é realidade ela analisa experiências que ela viveu em outras vidas e essas experiências são ricas para nós aprendermos também porque ela cometeu muitos erros nas existências anteriores e veio para uma existência como o método que a gente conhece o trabalho dela que foi uma existência reparadora e por que me lembrei da Ivone Pereira porque mês que vem ela faz aniversário de nascimento se comemora no dia 24 de dezembro ela morreu em março de 1985 e nasceu no dia 24 de dezembro de 1900 e nessa época a gente não tem trabalho na casa espírita para homenageá-la homenageá-la na época da morte eu acho muito chato vamos comemorar o sentimento o centenário da morte de Solano acho que é meio triste não é isso a mensagem que a gente quer transmitir é do renascimento da vida daquilo que ela representou da missão que ela veio para trazer a nós toda a sua obra maravilhosa e por que ela trouxe tudo isso então a gente se repeteu a história dela é mais ou menos uma biografia muito curta e depois eu vou colocar para vocês e nessa biografia a gente precisa citar os levos que ela cometeu no passado mas vou contar o caso de duas duas situações narradas a respeito dela que mostram escolhas certas ela que teve aquelas escolhas do passado que foi aquela a moça ou a virgem inéssia louca para essa nova existência em que ela foi a virgem prudente e também o exemplo que ela dá que aparece num livro que narra a experiência de um padre espírita que era prudente era uma virgem prudente ou uma moça prudente então nós vamos começar com Vônia Pereira já disse a data que ela nasceu foi no Rio de Janeiro numa época em que o Espiritismo estava se firmando e ela nasceu ela veio com muitos problemas veio com problemas ela precisava de sério todos eles resultantes ou seja consequência de suicídios que ela cometeu em resistências anteriores então ela veio com sequelas veio com problemas ela tinha enfim ela tinha situações de que ela era agradada como morta que é catalympia ela tinha esse fenômeno frequentemente e ela desde cedo começou a ter contato com o Espírito desde os 5 anos ela via os Espíritos ela havia sido na existência anterior ela havia sido e pelas outras pelos romances que a gente lê as 3 anteriores ela tinha sido muito rica ela tinha sido uma mulher muito bonita rica de família muito importante vivia num palácio com joias com quadros de arte a decoração da casa maravilhosa tudo isso e ela encarnou com Ivone Pereira de favor digamos mas era uma família tudo pobre os pais morreram cedo ela teve que morar com uma alemã casada no fundo de quintal num cubículo não é e vejam a tristeza a família muito pobre ela tinha 5 irmãos sua família muito pobre ela não reconhecia o pai ela tinha ligação com o pai anterior que é o Charles quando vocês pegarem os livros da Ivone ele tem sido foi até então o guia o espírito que acompanhou como protetor durante essa encarnação tão difícil como Ivone Pereira aos 12 anos o doutor Bezerra também aos 12 anos dela o doutor Bezerra também veio para dar aporte a ela porque ela tinha uma tarefa grandiosa então ela pequenininha se lembrava daquelas coisas maravilhosas que ela tinha e ela sofria muito ela sofreu de ver aquela parede velha em que ela estava vivendo e ela se lembrava daquelas coisas maravilhosas que ela tinha tido olha tem 5 anos e ainda pequena ela começou a ver aquele que tinha sido o esposo da existência anterior dela porque ela tinha uma ligação extraordinária amava profundamente ela via ela tinha o contato mas depois ele teve que quando ela já era moça ele teve que reencarnar e aí ela ficou sozinha enfim veja o sofrimento dela e esse amor que ela tinha por essa pessoa um amor profundo o Charles que foi seu rico pretor tinha sido seu pai por muitas existências e esse Roberto de Canalecas tinha sido seu esposo por várias existências ela tinha um amor muito grande por ele e vocês vejam o seguinte por leviandade ela o traiu porque vivia num ambiente de ilusões ela o traiu e foi muito trágico porque ele ficou tão desiludido que ele acabou tendo tuberculose e passou para a filhinha deles e morreu os dois morreram e ela tão desgostosa acabou se suicidando que cometeu um ato terrível tudo isso que eu estou falando ela amarra nas obras dela quando a gente lê nas horárias do pecado dramas da Tetânia o cavaleiro de Nunez essa trilogia que ela vai contando todas as histórias que eu estou mandando para vocês ela conta vejam ela não era uma pessoa amada ela era mérsia como as virgens cometeu erros não é então quando a gente analisa às vezes a gente até julga nossa cometeu tudo pagar umas coisas assim não nós todos somos capazes de cometer esses erros por imprudência nós nós não somos em geral pode ser um ou outro meio aqui estão julgando por mim nós somos fracos sim e a Ivone Pereira nessa existência anterior e as outras também ela teve fraquezas que levaram a consequências trágicas ela não tinha o óleo da prudência dentro da sua lâmpada que era que se usava na época para iluminar na época de Jesus ela não tinha o combustível para isso ela era fraca e falhou e caiu então ela vinha de existência de suicídios de erros traições perjuras abandonos da família veio nascer numa família que espiritualmente não era sua família que na verdade é um acerto não é um acerto de contas não é uma punição não podemos pensar nisso mas ela precisava passar por experiências para aprender a respeitar o esposo a respeitar o filho a respeitar a família então ela nasceu numa família que não era dela foi imposto a ela ela não poderia se casar ela não poderia se dedicar a mim com um homem não teria filhos não teria esse arrimo e viveria ela não era uma pessoa bonita quando a gente vê as fotos dela também não viu com a beleza que ela tinha nas existências anteriores que não soube valorizar que usou mal esse talento que recebeu e ela veio então sem alfabeto teve só escola primária do nosso tempo e ela começou a ter contato com a doutrina espírita começou a estudar por si ela era autodidata quem lê a obra dela toda não acredita que ela só teve a escola o ensino fundamental seria a quarta série de hoje as pessoas que entendem não a pessoa que tem não claro porque ela tem um espírito extremamente intelectualizado que trouxe uma obra maravilhosa então Ivone Pereira ao longo de sua existência teve o contato com aquele que tinha sido seu pai aquele que tinha sido seu esposo que ela realmente amava tão profundamente que a gente vai contar o caso que eles quase se encontraram depois então Ivone Pereira foi crescendo com aquele acompanhamento ali e aquela ligação forte que ele tinha que ela tinha com aquele que tinha sido seu esposo que era o espírito que aparecia a ela doutor Bezerra e o Charles ela dizia que eram dois barbundos que cuidavam da vida dela doutor Bezerra precisou e Charles precisaram afastar esse espírito durante a fase da puberdade porque era uma paixão tão louca que eles tinham que poderia prejudicá-la ainda mais também doutor Bezerra doutor que tem curso a um pai também acompanhava todo esse trabalho que ela tinha que fazer e outros espíritos maravilhosos dizia que a ela não seria dada essa possibilidade de ter uma família e doutor Bezerra ainda dizia para ela você precisa se lembrar desses atos que você cometeu para você não cair novamente então ela sofreu ela diz que nessa vida ela só teve sofrimento e que com o contato e a prática do espiritismo através da mediunidade dela ela teve contato com espíritos maravilhosos o Sr. Lerini Chopin foi um deles em que ela passava noites conversando com ele noites conversando com um espírito como aquele né então ela doutor Bezerra você precisa se lembrar você precisa ser contida porque era um espírito que seria grandioso se se acertasse com esse passado tão triste que ela teve em outras vidas e ela com isso começou ela tinha um tipo diferente de mediunidade de quase psicografia evidência né psicografia evidência e também a psicofonia mas ela tinha um tipo de mediunidade diferente quanto até das condições físicas e espirituais dela o espírito dela durante o desdobramento do sono ou às vezes não durante o sono saia e ia reviver as experiências que ela tinha participado então ela dizia que ela sofria muito porque ela via ela sentia o cheiro das coisas ela via cenas que ela participou os crimes que ela havia cometido crimes contra não é matar um ou outro não os crimes contra os outros as traições os erros que ela cometeu ela vivia aquelas cenas como se estivesse ali no lugar da pessoa que ela estava vendo que era ela mesma e ela voltava e da memória então ela escrevia tudo isso então foi assim que ela conviviu e ela lembrada a ela a todo instante tudo aquilo que ela tinha de vida foi sendo contida por necessidade porque cometeu erros porque foi inéssia ou foi tolho e com o passar do tempo ela foi naturalmente evoluindo trazendo mais obras mais obras mais obras até que ela via o o candaletas que voltou quando ela chegou na fase adulta o Roberto e um dia ele fez se despedir que ele ia reencarnar e ele reencarnou na polônia e lá a paixão que ela tinha por ele era uma coisa impressionante e ela então que tinha tanto contato espiritual que ele ficou até por se intercontar com ele a Ivone Pereira da sua inteligência ela abriu um leque de possibilidades na vida ela também estudou o Esperanto e enquanto isso lá na na colônia na época da cortina de Ferro aquele que tinha sido seu marido havia se casado era engenheiro bem mais do que a Ivone e ele então se interessou pelo Esperanto vivia em um conflito doméstico muito grande com a esposa tinha atrito e tudo acabou participando de uma sociedade esperantista e um dia um amigo entregou pra ele uma relação de esperantistas do Brasil e ele falou vou escolher alguém aqui pra mim corresponder porque seria uma coisa legal ou tudo aí ele passou o dedo assim e o amigo dele falou olha eu tenho algumas pessoas na Espanha que você poderia você que gosta tanto das coisas espanholas ele falou não eu quero alguém no Brasil passou o dedo caiu a Ivone Pereira caiu a Ivone Pereira e aí eles começaram a se corresponder e a Ivone Pereira então descobriu que ele havia ela sabia que ele estava lá e ela sabia que era ele que estava escrevendo e em espírito ele se encontrava olha a paixão vejam só as escolhas essa paixão naturalmente reacendeu muitas esperanças e para ela era um alento ter alguém assim como ele para se corresponder a vida tão triste que ela levava tão pobre e aí um dia e ela não disse a idade dela era 31 anos mais velha do que ele ele estava sentindo meio que apaixonado por ela ela não teve coragem de dizer que ela já era uma senhora mais ou menos idosa deve ter sido mais de 60 anos e ela não falou a idade dela ela falou ele nunca virá para o Brasil imagina da cortina de ferro naquele regime tão fechado nunca que ele vai vir para o Rio aqui para se encontrar comigo não tem nada envolvido ele não não vou falar nada simplesmente só falou que era mais velha mas não disse quanto e ele não é que conseguiu tão obstinado ele conseguiu participar de uma de um encontro técnico polônia e Brasil e veio veio para o Rio de Janeiro chegou no Rio de Janeiro e me encontrou para ela ligou e o doutor Bezerra chegou antes para ela e falou olha não vá não se encontre com ele você não tem condições de equilíbrio para se encontrar vocês percebem a paixão que havia ali não vá porque você vai se desequilibrar ele é ateu vai te perturbar muito é melhor não ir aí a Ivone Pereira teve duas estudos ou ela ia porque ela não via ela tinha o livre-arbítrio dela ela poderia ir mas ela foi prudente e não foi foi um exemplo ela dizia ela narrando ela conta quanto doeu para ela não ir até eu não morava no estado do Rio acho que em Niterói na época para ir atravessar ela ia acho que na época não tinha a parte não sei mas havia acesso muito perto e tão longe ela não foi ela mandou um amigo também era esperancista espírita também mandou que ele fosse ao lugar dela e ela autorizou você conta tudo sobre mim conta que eu sou uma idosa que eu tenho essa idade conta que eu sou espírito que eu acredito na reencarnação e que eu estava encontrando com ele antes e que nós temos um passado de trajetas e de coisas ruins para mudar tudo e essa pessoa então foi se apresentou antes disso ele ligou o Cedro Viejo que era o Roberto e ligou para ela e ela entendeu o telefone falando em Esperanto ela percebeu que era ele já pensou parece novela né ela atendeu falou ah não não foi do Pereira ela não está ela está viajando em Mato Grosso aqui é a sobrinha dela não vai dar para vocês se encontrarem para falar com o Paulo diz que ela ficou tão perturbada só de ter esse contato ela ficou perturbada muito muito então o Roberto que era encarnado ficou sabendo que era quem ela era e chorou muito porque reconheceu que ele tinha de vez em quando algumas coisas que ele se lembrava de alguma coisa que mais ou menos o jeito que ele foi contado mas que ele era ateu e tal enfim mas ele acreditou na história e foi embora Ivone Pereira que continuou escrevendo mantendo correspondência com ele por dois anos quando ele parou de responder as cartas dela ela falou foi desencarnado e realmente eles se encontraram espiritualmente e aí ela para confirmar mandou uma carta para eles lá da sociedade espiritual foi confirmada e tudo e um dia estava estendendo a roupa em varal e ela viu o espírito dele que tinha a pouco tempo desencarnado e aí ela realmente teve certeza de que ele tinha ali mas vejam vocês às vezes em alguns momentos a escolha da gente é sutil é uma coisa delicada a gente não tem noção do que virar depois a gente não sabe como é que vai ser com os caminhos que a gente escolhe a gente tem que ser como aquelas virgens com dentes inteligentes a gente tem que analisar as situações pensar melhor nas consequências pensar em fazer aquilo que não nos traga vergonha não nos traga constrangimentos que não nos traga arrependimentos de coisas ruins claro e não fazer essas coisas mas tem uma história que é narrada no livro do Gerson Sistine que compartilhou muitos momentos essa história do Zílio Perumiev que eu contei agora está narrada no livro dele vamos ler no livro que se chama uma reencarnação exemplo de reencarnação dela que a gente ainda não lê que conta a história mais profunda desse romance maravilhoso mas no livro do Sistine ele tem uma história igualmente maravilhosa que é a história de um padre espírita o Chico Xavier morava em Uberaba na ocasião e na Uberaba também tinha um padre que era um padre maravilhoso ele dava passe ele visitava as pessoas doentes e dava passe ele era um médium passista maravilhoso porque ele era um passe de cura ele às vezes conta no livro que ele quando dava passe a uma pessoa como o Pinf ele ia no hospital da Sida que é muito próximo ao Chico Xavier esse hospital do Pinf foi construído com a participação do Chico Xavier ele ia dar passe lá e ficava com as mãos inchadas porque ele conseguia extrair aquele fluido da doença e ficava nele mas como ele não tinha a causa da doença ele não ficava doente a causa é kármica aí vocês tem que ler as obras espíritas então ele era um padre maravilhoso ele era cristão e ele teve ele teve contato com a obra da Ivone Pereira através do livro Memórias do Padre Germano gente está tudo ligado a gente começa a ver esse aquele autor que a gente recomenda aqui na casa está tudo muito ligado que é a prática do espiritismo e do cristianismo puro então esse padre teve contato com o padre Germano e acabou chegando ao espiritismo lendo as obras da Ivone Pereira e ele até se identifica com um personagem da obra da Ivone mas que não é revelado eu gostaria de saber também acabei não sabendo ainda não me eu tenho pode ser que tenha nenhum outro da obra ali mas ele tentou entrar e começou a se corresponder também com a Ivone Pereira eles nunca se encontraram um dia esse Sestine Sestine esse Sestine vai visitar esse padre com mais duas pessoas o padre vivia meio recluso fora do trabalho dele ele vivia tipo uma chácara meio escondida aí o padre contou para eles que o bispo da Diocesa fazia vista grossa do trabalho dele senão ele poderia ser perseguido ser punido dentro da igreja porque ele era espírita lia obras espíritas dava passe então esse pessoal foi fazer uma visita conhecer o trabalho que ele fazia maravilhoso e aí um deles perguntou para o padre o padre por que você não se torna espírita larga a batina você não tem nada de padre e ele falou olha essa batina tem que me proteger é graças a ela que eu posso me metrar em qualquer lugar se fosse como espírita eu teria preconceito não me deixaria entrar eu assim não consigo fazer o meu trabalho onde eu quero fazer eu já pensei muitas vezes em deixar a batina e trabalhar como espírita mas a espiritualidade superior me pediu para não fazer isso porque como eu não estou eu consigo trabalhar muito mais do que se estivesse no âmbito espírita e aí foram perguntando e em certa altura ele falou da Ivone e Ivone nunca se encontrou com ele que nós já nos conhecemos espiritualmente e ela sabe que eu sou mas vai ser só revelada depois que eu morri ele teve essa escolha ele poderia ficar como padre que para ele custava muito ele dizia e poderia o espiritismo ser um trabalho mais fácil muito mais tranquilo mas algum dia vocês vão saber quem eu sou aí passado um tempo a Ivone Pereira sabia e não falou para ninguém ela podia sair falando com muita gente né ah fulano em outra existência foi cicrano que é uma coisa tola uma coisa ridícula a gente não precisa saber dessas coisas mas a Ivone então depois que ele desencarnou padre alguns poucos anos depois desencarnou e aí a Ivone Pereira ela revelou quem tinha sido ele eu tenho que ler o nome que eu não me lembro como é tá aqui o capítulo se chama um quadro espírita ele tinha sido Dom Antônio Palau e Ternes bispo de Barcelona que em 1861 tinha comandado a queima dos livros naquilo que se chamou o ato de fé de Barcelona Kardec tinha mandado Kardec através da editora lá da França mandou para uma editora espanhola em Barcelona uma série de livros para serem vendidos a pedido da livraria espanhola só que tudo que passava tudo naquela época tudo que era vendido de livros na Espanha passava pela censura em Barcelona o censor era todo esse bispo de Barcelona ele que fazia quando ele envia aqueles livros ele dizia que ele morreu e ele vem e reencarna como espírito quando ele era censor ele tinha opções ele que conhecia profundamente o evangelho de Jesus deveria ter sido prudente deveria ter lido deveria ter visto aquilo que ele estava mandando queimar antes de cometer esse erro ele optou pelo caminho errado optou pelo pior mas vejam Deus pai justo pai o pai deu oportunidades deu oportunidades você vai voltar novamente como pai agora vai ser realmente na questão e ele veio e escolheu nas suas escolhas deve ter tido muitas opções de escolha escolheu o caminho mais um homem enfim eu tenho esses exemplos eu espero ter estimulado vocês a leitura das obras da Ivone Pereira tem coisas maravilhosas a história do Chopin o Roberto Canaleiras amigo de outras de longos tempos espirituais o Frederico Chopin pediu do Chopin acompanhar a Ivone Pereira quando ele veio para lhe encargar olha as relações que a gente tem nesse mundo a gente não tem noção né então quando a gente tem tantas opções na vida da gente desde que a gente começa a gente tem o livre-arbítrio a Ivone Pereira tinha o seu livre-arbítrio ela poderia sair para se encontrar com o Roberto os amigos espirituais induziram olha não faça mas ela podia eu não vou eu não vou ouvir vocês eu vou quantas vezes nas vidas na vida que a gente tem a gente tem que tomar uma decisão difícil mas a gente tem que ter a certeza de que nas decisões difíceis nós temos duas influências que vão agir sobre a gente nós temos as boas tem espíritos que estão ali cuidando da gente sabem o caminho que a gente deve seguir e tem aqueles que vão tentar nos tirar do caminho não é aquela figura muito toa nessa toa e boa do diabinho e do anjinho que está ali falando não a decisão é nossa por isso que nós temos muita responsabilidade nas decisões porque a responsabilidade será sempre nossa e quem vai responder que é nos nossos atos seremos nossos mesmo a Ivone Pereira quando desencarnou ela desencarnou tendo cumprido uma missão especial maravilhosa ela fala porque que ela escreve os romances deixando o seu exemplo ela expôs as suas vidas que não foram bonitas no passado ela expôs não é qualquer um que tem coragem de expor aquilo que fez as besteiras que fez mas ela saiu muito ali gente obrigada pela paciência Senhor Jesus nós te agradecemos Mestre Amigo esses minutos que tivemos que pudessem se prolongar em nossa vida de felicidade eterna porque se ela não existe Senhor hoje nós aprendemos que podemos ter através da própria existência no cultivo do mundo Senhor e Mestre nós te agradecemos os amigos te agradecemos tudo aquilo que recebemos dos outros e te rogamos Senhor possamos retribuir mais e mais na medida daquilo que recebemos ser conosco Senhor neste aprendizado maior se somos felizes que possamos repartir com o próximo a felicidade e se somos Senhor como na noite de hoje no aprendizado queremos repartir os talentos que recebemos para alguém que possa aproveitá-los este Jesus nós te agradecemos mais uma vez a bênção dos amigos a bênção da noite de hoje e que loucamos possamos tê-los hoje agora e sim tê-los tê-los Obrigado.